E aí galerizinho, eu sou o Razzleman, tamo no canal do Patife novamente, é o seguinte mano, deixa eu deixar bem claro no começo do vídeo, o Patife chamou eu e o Sterinho pra tá ajudando a ele fazer os vídeos, como ele tem muita reunião, essas coisas, então o cara tá muito atarefado, então pra não deixar de ter vídeos no canal, eu e o Sterinho veio aqui bombando o canal dele com força, e mano, não tem como comparar o meu conteúdo com o conteúdo do Sterinho, tá ligado? Porque é totalmente diferente a pegada, ele faz um bagulho mais adrenalina, eu faço mais pra mostrar os carros mesmo, modificação de carros, mas hoje a história vai ser diferente também, e hoje tamo de escorte do mano Brian, se você tá ligado nos filmes, ele utilizou esse escorte no Veloz e Furioso 6, é filhão, o bagulho é louco, mostra aí, vamos mostrar aqui no Forza Vista que vocês estão ligados, que o Forza Vista é onde que dá pra você ver o carro em muitos detalhes fucking fodas, esse carro é muito legal. Muito legal, cara, muito legal mesmo, ó, vou abrir a portinha aqui, ó, cara, muito lindo, vamos entrar dentro do carro aqui já de primas, ó lá, aí sim, hein, moleque, aí sim, caramba, mano, cadê? Aí, lá pra acelerar, olha só, mano, os botões aqui, os negócios, tudo louco, o painel da hora, da hora, então é o seguinte, vou mostrar o resto do carro aqui, pra depois a gente dar uma acelerada na bagaceira. Tem como abrir o porta-malas, ó só, ó só a travinha, a travinha lá, ó, olha que louco a travinha, ah, moleque, da hora, né, cara, ó, então, você viu, esse carro é um carro que dá pra abrir todas as portas e tal, então eu acho muito louco quando isso acontece, mano, ó lá, dá pra acender o farol, ó, dá também pra abrir o capu, olha que louco, mano, os caras capricharam demais, velho, olha isso, olha isso, cara, tá muito real, mano, tá mais real que a realidade, vocês estão ligados, né, mano, você é louco, cachorreira. Ih, ô louco, fio, saiu de uma rolê, saiu de uma rolê, nossa, agora zedou, agora já cagou o pau no vídeo, ah, vamos que vamos aqui, ó, vamos entrar na portinha de novo, eu acho esses retrovisores muito loucos, cara, muito da hora, vamos entrar aqui, vocês estão ligados, a gente mostra o carrinho, depois a gente vai pra pista e esgurmita a milhão no carrinho, vamos dar uma acelerada. Nossa, você é louco, ó, o carrinho até treme, tio. Se eu tô empolgado pra ver esse carro na pista, eu sei que você tá ligado, que você tá empolgado também, então vamos que vamos meter ficha, fio. É o seguinte, se você não meter o dedão no like ainda, mete o dedo no like. Galera, vamos que vamos, tamo em Seabring, na chuva sinistra, pra ficar mais cabulosa a parada aqui, vamos jogar na dificuldade invencível, que vai ser sinistral, moleque. Vamos iniciar a corrida, que vai ser louco. Tamo descortinho, tava na classe C, 4, 8, 5 pontos de performance, foi pra classe B, 5, 9, 0 de performance. Mas se o carro tá louco, 4x4, aí, ó, missãozinha aqui no começo, hein. Passar todos os mano louco na primeira, na primeira reta aqui, será que vai? Vamos ver se 4x4 é o poder, vamos ver se 4x4 é o poder, vamos ver. Tá tirando, né, mano, tá tirando, né, tá tirando, né. Tô falando pra você, fio, bota fé, mano. Confia no pai que inimigo cai, aí o otário aí rodando aí, ó, babaca. Tá com a planagem, cuzão. Uh, vambora. Agora só não garotear, mano, deu mole e já era. Vambora, 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 vambora. Aí, joia, é difícil, filhão. Será que já dá pra jogar na câmera interna? No começo é pre-net, velho, porque você tem que aproveitar pra passar no começo, senão vai ser punk. aqui na chuva ainda, e com o carro, um carro que não é tão panza assim. Olha lá, quase parou o carro, a Ferrari deu mole e passou. Deu mole e passou. Olha lá. Vamos mandar ela correr, né. Vamos mandar ela correr. Será que ela vai passar na panagem certinha? Tá treinado, meninão. Nascei, filhão. Vai segurando, otário. Uh! Ai, caralho. Você é louco, mano. Essa corrida tá da hora, hein. Essa corrida tá da hora. Tô suando igual um cabrito pra tá gravando esse vídeo pra vocês, mas beleza. Não importa. Olha lá. Naciona a moralzinha. Ferrari na cola. Ferrari na cola do tio Reginho. Agora é só abrir a distância. Será que vai? Botãozinho carregado. Fazendo culpa de 4x4. Caraca, hein, rapaziada. Que louco, tio. Olha lá. É agora, hein. Agora que eu tô perdido, tio. Ferrari na reta, os caras vão destrunchar aqui, mano. Ou não, né. Ou não. Ou não. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, no. Sou meio babão assim, viu, rapaziada. Galera que não tá acostumado com os vídeos de força que eu faço. Sou bem carismático, tá ligado, mano? O maluco aqui é zoeira and... and habilidades. Olha lá. Mano, o maluco tá doido pra passar, viado. Tá doido pra passar. Olha lá. Você levantou o João Pedro, motherfuckers. Uhul. Será que você viu que eu fui além do horizonte? Não, tá certo, tá certo. Mano, o cara do oço tá colado, viado. Aqui, velho, pra quem joga no invencível tá ligado. O invencível, mano, é sem massagem, entendeu? Sem massagem, mano. Os caras abriam brechas e os caras passam. Então eu tenho que ficar ligeiro. Porque o bagulho é novo. Galera, tô treinando todo dia assim desse jogo aqui. Tô, 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 tô... Tô, tipo, tô ficando feliz com os resultados que eu não tô tendo. Tá bom, velho. Mete ficha, filhão! Vambora. Vou mostrar a planagem pra vocês agora. Olha como é que se deve passar. Olha como se deve passar. Não é bem assim, não. Muito bem. Sorte que os caras vacilou. Caralho, fiquei... Eu treinquei o cu agora, mano. Fazer esse versaneiro que até fiquei quieto. Falei, puta, eu não acredito que vai dar bosta. Liderando, hein, mano? Isso é louco, hein? Isso é louco. Isso que é sambar na cara das inimigas. Tá, passou por fora. E o cara do Austin tá sinistro atrás do Edinho, moleque. Não tô acreditando, mano. Vambora. Eu fico feliz, mano. Porque é o seguinte. A galera que acompanha o meu canal, que tá ligado aos meus vídeos que eu faço, eu nunca fui muito de entrar no competitivo da parada. Só que acontece. No Forza 6, você tem que ser um pouco competitivo, né, mano? Por causa que não é tão zoeira. O bagulho é pra correr sério mesmo. Então, eu comecei a pegar esse Feeding há pouco tempo. Fazem uns 3, 4 meses. E eu não tenho muito tempo pra jogar. Então, eu tô tendo, tipo... É... Tô ficando feliz com os resultados que eu tô tendo. Tô correndo bem, entendeu? Apesar que eu sempre correndo em cima, mano. Independente de sempre correndo em cima. Mas aqui no Forza, eu tô fazendo uns tempos legais. Olha lá. Agora não pode vacilar, hein. Não pode vacilar. No vacilation. No vacilation. Nossa! E o Astro tá coladão, tá coladão. Mas ele levou pau pro reginho no roletão. Judo, rapaziada. É isso daí, mano. Nossa! Representamos nessa corridinha na chuva sinistra, no modo invisível, com o carrinho do Brian. Mano, olha o tanto de crédito, tio. Repito pra vocês. Joga no mais difícil. Se esforcem. Soem a camisa. Mas a recompensa vai ser grande, fusão. Então é isso daí, rapaziada. Muito obrigado a todos que estão curtindo os meus vídeos aqui no canal do Patife. Se você quiser ver muito mais vídeos de Forza, acesse o meu canal. Tem outros vídeos também de outros jogos. E é nóis. Um grande abraço. E tamo junto. Aquela continência que vocês estão ligados. Fui.